O Direto da Redação de hoje fala sobre um problema que atinge muitas cidades, entulho jogado em terrenos baldios. Lembrando que nós temos o apoio da P4 Telecom, a internet feita pra você. Bom, a nossa equipe percorreu a cidade de Xancherê em vários pontos, acabou encontrando entulho jogado em terrenos. E aí muitas vezes você fica se perguntando, o que fazer em uma situação como essa? Tem dois caminhos, você pode fazer uma denúncia junto à vigilância sanitária, por exemplo, pra que essa pessoa seja notificada e regularize a situação, ou você pode chamar a polícia militar, essa pessoa pode ser multada e até presa. Pois é, por exemplo, se a pessoa for flagrada jogando lixo pela polícia militar, já inicia neste momento o processo pelo crime ambiental. Mas se, por exemplo, você fez um vídeo, uma câmera, flagrou o momento em que esse lixo foi jogado, você vai fazer um boletim de ocorrência, vai colocar essas imagens à disposição da polícia pra que o processo inicie e aí sim vai ser determinado se essa pessoa vai pagar multa, se ela vai ser presa. No caso, você também pode ajudar, você também pode fiscalizar e fazer com que essas situações diminuam. É o Direto da Redação, trazendo mais informações pra você. O Direto da Redação 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 O Direto da Redação